Na cama a gente faz amor e guerra Amor e guerra, amor e guerra Na cama a gente faz amor e guerra Amor e guerra, amor e guerra Às vezes somos fogo e gelo Às vezes somos causa e efeito Cada qual com seu próprio defeito Nós juntinho é quase que perfeito Na cama a gente reveza o roteiro Um dia é drama, o outro é na sala Um dia é guerra, o outro no chuveiro Eu e você é goiabada e queijo Comédia romântica tipo zezão Beijo na testa, carinho de mão Te amo baixinho no pé do ouvido Provoca rep e esquenta coração O gosto do seu beijinho é muito bom Tão docinho parece até um bombom Amor fofinho que faz dizer um Vou te acordar cantando esse som Na cama a gente faz amor e guerra Amor e guerra, amor e guerra Na cama a gente faz amor e guerra Amor e guerra, amor e guerra A gente briga por bobeira boba A gente coisa por qualquer coisa A gente briga por besteira besta Mas eu te amo e você me ama Na cama a gente é tipo o Platão Dois extremos que juntos são um Eu de longe e você só no zoom Eu tô de boa e você boom Nosso amor é granada de madrugada Acorda os vizinhos, não pega nada Boca mordida, pele arranhada Puxa o cabelo que noite danada Acende a chama, gente na cama Prazer que explode é tipo uma bomba peladas em casa Putaria insana, sozinhos em casa Transa atômica Na cama a gente faz amor e guerra Amor e guerra, amor e guerra Na cama a gente faz amor e guerra Amor e guerra, amor e guerra